Você é fruto da força superior. Beleza. Hello, my friend! O que fazer para vivenciar a lei do Dharma? Eu não comentei na aula passada, mas essa palavra Dharma, ou Dharma no português, é o propósito de vida, é o seu propósito de vida. E você, você mesmo, é um ser especial, abençoado. É mesmo. No meio de 7 bilhões de pessoas tem você. Especial. Feito com uma receita única. O primeiro passo é você tomar posse disso. Você saber que você é uma centelha divina. E aí você pode chamar esse divino do que você quiser. Deus, Allah, El Shaddai, Cristo, Universo, o que você quiser. Você é fruto da força superior. Beleza. O segundo passo é você identificar os seus talentos. Aquelas coisas que você faz com facilidade e que saem com uma qualidade maior do que as outras pessoas ao redor. Esses são seus talentos. E a terceira, o terceiro passo é você prestar atenção e refletir. Como eu posso auxiliar as pessoas usando o meu talento? Então, primeiro, você toma posse de quem você realmente é, que é uma bênção de Deus. Alguém único, alguém especial. Dois, identifica seus talentos. Três, usa seus talentos para servir as pessoas. Se você não tivesse problemas financeiros, se você tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria? De que forma você se prepararia para melhor servir a humanidade? Quando suas expressões criativas vão ao encontro das necessidades das outras pessoas, a riqueza flui espontaneamente da esfera do espírito para o plano físico. Organize uma lista dos seus talentos. Relacione todas as coisas que você gosta de fazer quando está expressando estes talentos. E finalmente, my friend, pergunte-se sempre, como eu posso servir? Faça sempre essa pergunta. Como eu posso servir? Responda aqui para mim. Como você pode servir? Muito obrigado. Eu sou Felipe Dibi. Até a próxima aula. Bem-vindo ao resumo das sete leis espirituais para o sucesso, escrito por Deepak Chopra. Bem-vindo ao resumo das sete leis espirituais para o seu princípio do nosso enfância. Legenda Adriana Zanotto